Ministério da Cultura e Prefeitura de Paraty apresentam Paraty Latino, terceira edição Ao meu lado, Edson Gomes, acaba de fazer sua apresentação aqui no terceiro festival internacional Paraty Latino Como que foi essa experiência? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Não tenho palavras para descrever Penso que ter podido participar desse festival maravilhoso com tanta gente maravilhosa, tanto carinho público maravilhoso, natureza maravilhosa para ti é uma coisa, um pedaço do céu Conta para a gente, você é um pianista, né? Estava fazendo ali um repertório de jazz com bastante improviso Quais são as vertentes latinas que você aplica na sua música? Tudo, tudo Eu uso toda a minha cultura que é afro-caribenha Somado aos trabalhos que eu tenho feito na África com músicos africanos, música do Mali Com grande, grande, grande influência brasileira Porque eu morei no Brasil, tenho dois filhos brasileiros E me considero meio brasileiro E o Brasil está sempre primeiro, me apoiando Cada vez que eu faço um projeto, o Brasil vem primeiro e me apoia Eu sou muito grato, muito agradecido a isso E para mim é uma bênção muito grande Então, todas essas influências se misturam na música Eu chamo isso amálgama de jazz latino Jazz latino Porque é precisamente essa mistura Que é a liberdade que o jazz permite De incluir todas essas diferentes vertentes musicais Fica um jazz pulsante, mais rítmico, né? Mais rítmico, que é a parte afro-caribenha A parte brasileira O sangue quente, a dança Tudo isso está dentro do meu som Edson, seus filhos tocam também? Músicos? Meu filho menor toca, mas está na USP Trabalha, faz russo E o meu maior é engenheiro físico Formado pela Federal de São Carlos Está na Alemanha Muito bacana, muito obrigado pela entrevista Parabéns pelo espetáculo fantástico Uma música maravilhosa Paraty é uma cidade que vem se transformando Num berço de cultura Então assim, é fabuloso vir pra cá Porque a gente já vem pra cá Já começa a dar risada De alegria da boa música, né? Ah, com certeza Só de você já chegar nessa região Já tem uma magia aqui A natureza, as pessoas A vibração, o ar É maravilhoso, maravilhoso Eu estou muito, muito feliz De ter podido participar Muito agradecido a Deus E a produção e a todo mundo Que tem contribuído Para que eu tenha a oportunidade De vir aqui hoje Apresentar o meu som Muito obrigado É de ser eu que te agradeço Muitíssimo obrigado Parabéns Obrigado Esse é mais um show espetacular Do terceiro Paraty Latino Não deu pra vir esse ano? Se programa e tem que vir o ano que vem O outro, o outro 2020, 2030 Vem pra cá Porque é demais Vale muito a pena Com certeza Com certeza Não pode deixar de vir Esse festival maravilhoso É isso aí galera Paraty Latino Terceira edição Apoio Lei de Incentivo à Cultura EMS Pharma Promoção Rádio Eldorado FM Idealização e produção Bourbon Street Realização Prefeitura de Paraty Ministério da Cultura Governo Federal País rico É país sem pobreza Música 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 Música